O mercado de trabalho passa por grandes transformações. Com o avanço das tecnologias e pessoas cada vez mais conectadas, surgem novos modelos de negócios, entre eles o marketing multinível, conhecido também como marketing de relacionamento ou marketing de rede. Atualmente, nos Estados Unidos, 27% do PIB é merível. Aqui no Brasil, esse modelo existe mais recentemente, existe casos de sucesso. Ao vivo eu recebo um exemplo de sucesso, é o advogado soteropolitano Renato Sodré, e que veio a Sergipe para ministrar um treinamento. Aproveitamos a sua passagem em nosso estado para que ele possa compartilhar com a gente a sua experiência no empreendedorismo, atualmente em uma empresa multinível. Bom dia, Renato Sodré. Primeiramente, obrigada pela presença aqui em Sergipe, aqui na TV do Sergipanos, na TV Atalai Record TV. Bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Tamires. Parabéns pelo programa. Tem muita exposição. A gente que agradece. Muita gente tem dúvida. Nos Estados Unidos, o multinível já existe há mais de 80 anos. No Brasil chegou recentemente. Qual é a diferença desse modelo de negócio para o mercado tradicional, do mercado de trabalho? Bom, a grande diferença desse modelo de negócio é que você tem a oportunidade de se tornar um empreendedor. Você passa a ser dono de uma micro franquia e a partir desse momento você é dono de um negócio como qualquer outro negócio. que você sai do mercado tradicional, onde você tem altos custos para manutenção, você tem funcionários, você tem aluguel, você tem um passivo trabalhista muito grande. E nesse modelo de negócio você pode empreender de casa. Você pode começar com algumas pessoas próximas, com alguns amigos. E você não tem tantos custos, porém, se você entender o que tem de ser feito, você pode chegar a um resultado muito grande também nesse modelo de negócio. Quem faz adesão ao marketing multinível e começa a ser o empreendedor. Como é que é a rotina desse microempreendedor? O que ele precisa fazer para chegar ao sucesso? Bom, a primeira coisa que ele precisa ter é disciplina e ele tem que acreditar muito nele mesmo. A gente fala que é uma transição até em choque, porque a gente foi criado habitualmente para quê? Para tirar boas notas, arranjar um bom emprego e depois você conseguir se aposentar. E de uma hora para outra você se vê na iminência de abrir um novo negócio, de você se tornar um empreendedor, onde o negócio começa e termina por você. Então eu falo que o principal fator, Tamiris, é a disciplina. Porque se o empreendedor conseguir ser disciplinado, acordar na hora certa, ter a lista de tarefas, fazer as atividades, ele não vai ter um chefe, não vai ter ninguém cobrando ele, não vai ter ninguém pegando no pé dele. Ou seja, ele tem que ter uma disciplina muito grande para ter um grande resultado. Verdade. E hoje é gritante a forma como as pessoas estão conectadas. E uma das características desse negócio é que existe uma conexão dos integrantes da rede, ligados a um time, a uma equipe. Como é que funciona essa integração de uma equipe? Bom, a integração é baseada em princípios de liderança, onde você une pessoas por um propósito. Então se pessoas estão juntas porque elas pensam igual e elas querem ir para o mesmo lugar e têm os mesmos objetivos, você acaba reunindo pessoas por esse mesmo propósito. É aquela mesma história que a gente fala, tem um grupo que anda de moto no final de semana, tem um grupo de ciclistas que roda quarta-feira à noite aqui em Sergipe junto com os amigos. Esse é o mesmo grupo de empreendedores que realmente querem ter um resultado acima da média e essas pessoas acabam se conectando. Agora, você é advogado de formação da cidade de Salvador. Hoje, inclusive, a gente tem fotos do Renato Sodré. Você viaja o mundo dando palestra, treinando pessoas, estimulando, fazendo com que esse negócio nasça primeiramente na crença das pessoas. Como é que é essa vivência de advogado à palestrante, à mentor, à treinador? É muito gratificante, né? A vida deu uma guinada para esse modelo de negócio no qual eu fui apresentado, me permiti estudar um pouco mais e me apaixonei. Decidi não seguir mais a carreira jurídica. E a grande essência do negócio é que você realmente leva a transformação de vida para outras pessoas. Estamos nesse modelo de negócio há quase sete anos. E temos muitas, mas muitas histórias de pessoas que realmente saíram do nada, mas que tinham um grande sonho, um foco, uma determinação e conseguiram conquistar grandes resultados. Então, eu falo para você que não tem nada mais gratificante que você vê a transformação na vida das pessoas, levando uma oportunidade real de mudança de vida, não só no Brasil, né? Hoje a gente desenvolve empresa multinacional, então por todo o planeta também. É bem legal. Eu tenho estudado e visto que esse modelo de negócio é realmente o negócio do século XXI. É uma maneira em que serviços e produtos circulam de forma rápida, de forma eficaz, até mesmo de forma agressiva, fazendo com que esses produtos ou serviços cheguem de forma global na vida das pessoas e ao consumidor direto, por meio de vendas diretas ou vendas indiretas. Então, o grande time disso é fazer com que esses produtos circulem e que as pessoas se desenvolvam nesse negócio? Verdade. Grandes empresas estão se adaptando a esse modelo de negócio. E aí a gente percebe que precisa basicamente ter as pessoas para elas levarem esses produtos e serviços ao mercado. E ela é remunerada pela movimentação desses produtos e serviços. Então, quanto mais ela conseguir gerar faturamento para a empresa, o que é interessante para a empresa, porque a empresa aumenta em muito a capacidade dela de promover realmente esse crescimento e expansão da marca. E, obviamente, a pessoa é extremamente recompensada pelo resultado que ela gera. A gente fala que é um modelo de negócio, inclusive, extremamente meritocrático, onde você ganha exatamente o quanto você merece, muito diferente do que a gente vê aí fora nos modelos tradicionais. De acordo com o trabalho. Agora, diante de tantas empresas multiníveis, algumas com histórias de sucesso, outras com histórias de fracasso, por erros cometidos ou por falhas mesmo, de quem não tem tanta experiência, mas que entra no negócio para aprender, por que você escolheu a empresa que faz parte hoje? Bom, a empresa na qual eu trabalho hoje, na qual a gente desenvolve negócio, eu avaliei alguns pontos que são fundamentais para você tomar a decisão. O primeiro ponto, pessoal, você tem que ver a solidez da empresa. Hoje a gente trabalha numa empresa que tem uma marca muito forte, uma marca de 31 anos. Então, eu vi a história, eu vi a solidez da empresa, eu vi principalmente se o produto fazia sentido. Essa é uma dica que eu vou te dar, que procure perceber se esse produto faria sentido, se você consumiria esse produto se não estivesse dentro do modelo do negócio. Porque aí qualquer pessoa pode se tornar um cliente seu. E também você ter a segurança da gestão do negócio. Então, quando eu avaliei todos esses pontos, eu vi indústria, eu vi crescimento, eu vi uma alavancagem muito grande, o momento que a empresa está, que ela está recentemente nesse modelo de negócio, que é o caminho tradicional de grandes empresas, grandes marcas que se consolidaram e querem crescer, elas estão ingressando nesse modelo de negócio. Então, a gente viu tudo isso, viu estrutura, viu marca forte, viu produto, e principalmente o momento certo de você começar a expandir esse negócio. É um caminho irreversível. O marketing multinível realmente é um negócio do século XXI, e com tanto desemprego, muita gente está começando a empreender, muita gente está buscando trabalhar em equipe, buscando trabalhar de forma autônoma, ligada ao marketing de rede. Então, é um processo sem volta, a tendência é que o mercado cada vez mais absorva isso, absorva essas pessoas que tornam os profissionais ecléticos, profissionais dinâmicos, inclusive, quero mandar um grande beijo para a empreendedora Clésia Millian, que está ligada à nossa programação do Bairro Jardins, e para todo o time de empreendedores que estão começando também esse trabalho aqui em Sergipe. A gente tem histórias de sucesso aqui já na nossa capital, de pessoas que saíram do zero, começaram a empreender do zero, que conseguiram construir e chegar a uma renda extraordinária, que jamais seria possível dentro do modelo tradicional. Inclusive, você é um exemplo, está no patamar de triplo diamante dentro da sua empresa multinível. O que significa isso? Triplo diamante é um nível de liderança, hoje a gente tem em torno de 20 mil pessoas na nossa organização, e é uma responsabilidade, mas é fruto de um trabalho. Então, eu decidi me dedicar muito forte a esse modelo de negócio, decidi me dedicar full time, por isso que inclusive eu saí do caminho da advocacia, decidi caminhar nesse modelo, e a gente precisa realmente fazer um trabalho, e a responsabilidade é de levar pessoas para o resultado. Dentro do marketing de rede, você não cresce sozinho. Então, se você quiser crescer, se você quiser ter resultado, você tem que levar o maior número de pessoas para o resultado também. Ou seja, ajude pessoas, a gente fala muito, a pagar as suas contas, apagar as contas delas, que as suas contas vão desaparecer. E o nível de triplo diamante hoje é o último nível até então alcançado na empresa, e a gente está fazendo um trabalho muito forte para levar o maior número de pessoas junto com a gente nessa trajetória. Isso significa um patamar financeiro generoso, isso significa também uma vida dinâmica, porque nesse patamar você já consegue viajar, treinar, inspirar outras pessoas, inclusive, gente, ele chegou aqui na TV de mala, porque daqui ele já tem voo direto para Recife, é isso? Recife. E essa dinâmica de viagem, o que você busca passar para quem está empreendendo agora? e está engatinhando, digamos assim, que estava acostumado com o modelo tradicional de trabalho, em que tinha carteira assinada, tinha que bater ponto, e agora começou a ser líder de si mesmo, ele tem que ir trabalhar as suas horas, ele tem que liderar, ele tem que pensar, ele tem que fazer acontecer. Então, hoje eu posso falar para vocês, você tem que acreditar nos seus sonhos. Então, o principal desafio hoje do nosso negócio é encorajar as pessoas, empoderar elas para que elas acreditarem que elas podem. Porque diante do cenário que a gente está vendo, as pessoas estão descrentes delas mesmas, elas estão descrentes que elas podem mudar de vida, elas aceitam a vida que elas estão levando. E a nossa missão é levar uma oportunidade real, uma oportunidade séria e falar para essas pessoas, cara, você também pode. Se você tomar uma decisão, se você seguir um modelo que já, como você falou muito bem, Tamiz, há mais de 80 anos, esse modelo é um modelo viável em todo o planeta, os Estados Unidos é um dos líderes desse segmento, obviamente esse cara vai ter resultado. Então, os nossos eventos, eles se baseiam basicamente em compartilhar a oportunidade e principalmente da gente levar realmente essa oportunidade para outras pessoas, empoderar elas e mostrar que elas podem mudar de vida. Ok. Renato Sodré, ao vivo de passagem para o Sergipe, aqui no Sergipe Noir. Muito obrigada por essa experiência. Eu que agradeço. Estou começando a estudar um pouquinho agora, estou me inteirando do assunto, mas com certeza é um mercado que é tendência, é um modelo de negócio sem retrocesso. Acho que as pessoas vão ter que se adaptar, porque é fato, existe, o Brasil está aí absorvendo o que já acontece há muitos anos nos Estados Unidos. Instagram do Renato Sodré apareceu na tela. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado. Até mais. Agradeço pela oportunidade. E estamos sempre à disposição da TV Atalaia. Muito obrigada, ótimo dia. Até mais. Até mais.